A segurança dos 54 funcionários no terminal de cargas dos Correios, em Brasília, é coisa séria. Responsáveis por cerca de 300 toneladas de encomendas todos os dias, a unidade cumpre uma série de medidas. São mais de 200 dias sem registro de acidentes de trabalho. Se o empregado sabe que a empresa cuida dele, cuida da sua saúde, ele vai trabalhar com mais segurança, com mais conforto e, consequentemente, vai produzir mais e vai voltar para casa seguro. Mas não são todas as empresas que adotam na prática um ambiente seguro e saudável aos funcionários. O Brasil ainda registra números altos de acidentes de trabalho, casos de sequelas permanentes e até mesmo óbito. Nos últimos cinco anos, foram em média 611 mil acidentes de trabalho por ano. Desses, 2.300 resultaram em morte. Segundo dados do INSS, no ano passado foram registrados mais de 466 mil acidentes. Mais de 353 mil aconteceram com trabalhadores durante a atividade na empresa. Cerca de 105 mil no trajeto do trabalho e quase 8.500 com doenças relacionadas à atividade. O Brasil já evoluiu muito nos últimos 10 anos do ponto de vista de redução dos acidentes de trabalho. Para reduzir esses números, o Ministério da Economia lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT 2019. Neste ano, o tema são os riscos ocupacionais. Até novembro, serão realizadas ações em todas as regiões do país, com palestras, debates e atividades em escolas. É necessário um esforço para transformar a cultura do Brasil, trazendo a cultura de prevenção do acidente, para que se evite, de fato, o acidente de trabalho. Além da campanha, o governo também pretende modernizar e simplificar as normas trabalhistas. As normas regulamentadoras estão em processo de revisão, e a revisão será exatamente com o olhar de simplificação e desburocratização. Isso não significa deixar de observar os direitos do trabalhador, mas é atingir a saúde e a segurança do trabalhador, salvaguardar esses objetivos de uma maneira mais leve, menos burocratizada. Obrigado.